Música Olá, este é o Rio Eleitor, um programa da RioTV que coloca você por dentro das eleições municipais. E no programa de hoje eu recebo o Procurador de Justiça, Marcos Ramayana, que é coordenador das promotorias eleitorais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Procurador, obrigada pela presença. Como a Justiça Eleitoral e o Ministério Público estão organizados para as próximas eleições? O MP, o Ministério Público, especificamente aqui do Estado do Rio de Janeiro, ele possui aqui o órgão da coordenação das promotorias eleitorais. E a coordenação, cujas orientações são passadas por mim, está abordando vários aspectos sobre as eleições municipais de 2008. Então, nós temos uma organização de atuação na área da propaganda política eleitoral. Então, este é um foco da propaganda. Temos uma outra atuação relacionada à área do registro das candidaturas. E também uma atuação voltada, mas essa é mais fácil, vamos dizer, de atuação, que é a área, o aspecto do dia da eleição. Então, a coordenação das promotorias eleitorais tem orientado os promotores que vão atuar nessa área, que nós temos aqui, no caso, no Rio de Janeiro, 248 zonas eleitorais, Daniel. E estas zonas são preenchidas por juízes eleitorais e cada zona dessa tem um promotor eleitoral. E, para a atuação do Ministério Público, no dia da eleição, atuarão 248 promotores eleitorais e 248 juízes eleitorais, no Estado todo. Isso, compreendendo, vamos dizer assim, o espaço geográfico do Rio de Janeiro. Então, os municípios do interior e, inclusive, a capital. Aqui na capital, nós temos 96 zonas eleitorais e 96 promotorias eleitorais. Estas promotorias eleitorais vão estar preparadas para atuar, por exemplo, na questão dos crimes de boca de urna. Então, isso é uma preocupação do Ministério Público e uma preocupação também, em geral, porque nós sabemos que, na eleição municipal, a panfletagem, no dia da eleição, ela é substancialmente relevante para o candidato, porque são feitas pesquisas e estatísticas que o candidato, no dia da eleição, ele consegue ainda muitos votos do eleitor indeciso, que não levou o número, principalmente o candidato a vereador, que é o foco mais importante. Mas esse candidato também tem que saber que essa distribuição, no dia, corre o risco da atuação, por exemplo, da polícia e do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, em que haverá aqui o crime que está sendo praticado, o crime de distribuição de materiais no dia da eleição, que isso é um crime eleitoral. E como é que acontece isso? Com quem comete esse crime? Bem, esse crime, ele geralmente é praticado pelos cabos eleitorais dos candidatos. E existe a compra de cabos eleitorais. Isso é um fato que já foi registrado em várias eleições. Ou seja, o candidato paga a boca diurna. Valores que vão variar de cestas básicas a R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40. Então, há um financiamento, há uma aposta nesse sentido. E o MP estará atento. Claro que dentro dos nossos recursos, que não são recursos, que a gente possa ter uma atuação que vai inibir isso, não existe a possibilidade. Eu já atuei várias vezes na Baixada Fluminense, em Caxias, por exemplo. Agora, nós estamos preocupados com o Duque de Caxias, estamos preocupados com o Nova Iguaçu e alguns municípios da Baixada. Realmente, nossas atenções estarão voltadas para lá. Na Zona Oeste, sempre foi um problema. Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. Nas outras eleições, nós temos dados que a panfletagem foi muito acirrada lá. Nessa, não vai ser diferente, obviamente. Mas nós vamos tentar aqui inibir ao máximo esse tipo de atuação. Como é que vocês fazem isso? Como é que os agentes estão lá e reprimem? Aqui nós orientamos a Polícia Militar, orientamos a Guarda Municipal, temos palestras educativas, explicando o que pode, o que não pode. Porque, Daniela, é muito importante dizer o seguinte. A nossa lei eleitoral, ela permite que o eleitor possa usar uma camiseta, um boné, um dístico. Isto é a manifestação da vontade individual do eleitor. Como se ele estivesse indo no Maracanã assistir o jogo de futebol do seu time favorito. Agora, o que não pode é haver aglomeração dessas pessoas, a distribuição de panfletos por estas pessoas. Porque, realmente, se ocorrer um fato desse, aí deixa de ser a manifestação individual para ser o que a lei chama de arregimentação ou aliciamento. E aí passa a ser crime você unir pessoas para que essas pessoas aliciem eleitores que estejam passando na rua para essa finalidade. Agora, nada impede que um eleitor saia de casa com uma blusa, encontre um amigo, etc., um boné. Inclusive, possa entrar na sessão para votar dessa maneira. Dentro da sessão, os mesários e os presidentes da sessão são orientados pelos juízes eleitorais e promotores eleitorais a não utilizarem os mesários. Eles não podem usar roupas de candidatos. Quer dizer, camisa que peça voto, etc. E dentro de algumas sessões, nós temos fiscais dos candidatos. E até o próprio candidato, que pode ser um fiscal nato de sua campanha, que também não pode usar camisas pedindo votos. Ele pode usar a camisa do partido, mas não assim, tipo, fulano de tal, entendeu? Pede o seu voto, porque senão é a propaganda dentro da própria sessão eleitoral. A nossa preocupação, antes de chegar nessa fase, o MP tem uma preocupação muito grande com, atualmente, no momento atual, da propaganda antecipada, ou prematura, ou extemporânea. Essa propaganda é aquela que nós vemos, podemos verificar, em cartazes, tipo, fulano, vem aí, Feliz Páscoa, são os votos de Beltrano, fulano, eu prefiro A e B, quer dizer, tipos de manifestações que podem efetivamente gerar aqui uma caracterização da propaganda antecipada. Quando se fala, Daniela, em propaganda antecipada, isso é importante até quem está assistindo o programa ter essa ideia, é porque, no Brasil, a nossa legislação diz que a propaganda se inicia no dia 6 de julho do ano da eleição. Então, qualquer propaganda que comece antes desta data caracteriza uma irregularidade. Então, sobre este assunto, o Ministério Público pode entrar com uma reclamação, que é uma ação judicial, prevista no artigo 96 da lei 9.504, que é a lei das eleições, e pedir ao juiz eleitoral da propaganda que aplique uma multa a este candidato, ou, no caso, ainda, isso é também importante. Nós não temos a figura do candidato. Neste momento atual, nós temos a figura do pré-candidato. Aliás, nem pré, é aspirante a pré, ou pleiteante a pré, porque o pré-candidato nós só vamos ter nas convenções. E as convenções se realizam entre os dias 10 e 30 de junho. Em julho, já começa o registro dos candidatos e a propaganda oficial, quer dizer, a propaganda permitida, vamos dizer assim. Então, o que nós estamos verificando é esta propaganda, mas, em alguns lugares, já está sendo tomada algumas providências. No município do Rio de Janeiro, como é que está isso? Olha, no município do Rio de Janeiro já está sendo fotografado algumas dessas propagandas, em cartazes, etc. E está sendo pedido aos candidatos, ou pré-candidatos, para retirarem esse material. E aguardarem, porque isso é como se você desse largada a uma competição antes do prazo. Quem não obedece, quem não retira, está sujeito à multa, ou tem algum problema quando for candidato? Não, mais à multa. Está sujeito mais à multa agora. Há um detalhe importante. Se houver, se nós verificarmos que isto está numa dimensão muito grande, quer dizer, tem muitos plásticos pelas ruas, muitos cartazes, etc., aí essa pessoa pode vir a ter um problema além da multa. Ou seja, neste caso, ele pode ficar inelegível por abuso do poder econômico. Aí é um problema sério. Porque aí tem uma ação, outra ação sobre isso, que é a AIJE, ou Investigação Judicial Eleitoral, por abuso do poder econômico. Por que eu digo abuso do poder econômico? Porque toda confecção de material tem que ter um comitê financeiro, tem que ter uma conta bancária específica, aberta, pelo candidato. E as doações têm que ser em cheques nominais e cruzados, ou depósitos bancários identificados. E com dinheiro depositado nessa conta, é que o candidato compra os seus cartazes, os seus plásticos, etc. Então, essa propaganda antecipada, ela gera um problema de fiscalização. Por quê? A pergunta é, como nós vamos fiscalizar a origem desse dinheiro? Quer dizer, se eu for numa gráfica aqui e mandar fazer mil plásticos, isso tem um custo. Quem é que está pagando? Será que eu estou pagando com recursos próprios? De onde está vindo esse dinheiro? Então, a nossa legislação eleitoral diz que, neste momento, quer dizer, não é possível ser realizada esse tipo de propaganda, porque ela caracteriza em infrações aqui também a resolução eleitoral deste ano, do TSE, que fala sobre os gastos de campanha, e caracteriza em infração também a própria lei 9.504, lá do artigo 17 ao 30A da lei 9.504. Então, existe aqui a possibilidade, realmente, neste caso, do candidato ficar inelegível, e eu acho que até pior, ele pode ficar sem registro, quer dizer, ter o registro anulado, ou até mesmo o seu diploma anulado. Bem, e agora o Raio X Eleitoral com a repórter Ingrid Barthes. A cidade do Rio de Janeiro tem 4.527.446 eleitores devidamente inscritos para votar. Mais mulheres do que homens. 2.468.600 mulheres contra 2.058.846 homens. Os eleitores filiados aos partidos são apenas 310.132. Isto representa 7% do eleitorado. Mais do que em 2004, quando eram apenas 6%. O eleitorado de 2004 para 2008 cresceu 4.5%. Hoje, o maior número de eleitores está na faixa etária, entre 45 e 59 anos, tanto entre as mulheres como entre os homens. Assim como o segundo lugar fica na faixa etária, entre os 25 e os 34 anos. Em terceiro, fica a faixa entre 35 e 44 anos, sempre com maioria feminina. Na faixa dos octogenários, há 99.617 mulheres e 75.017 homens. Bem, como nós vimos, são números macros. Como o Ministério Público se prepara para acompanhar esse crescimento anual de eleitores? A cada eleição, mais eleitores. É, o MP, nesse caso, ele é organizado de acordo com o crescimento das zonas eleitorais. Então, para cada desmembramento de uma zona, que tem a zona mãe e a zona filha, existe essa nomenclatura. Então, quando se desdobra uma zona eleitoral, o MP também, nesse caso, acompanha esse crescimento. E são designados mais promotores eleitorais para esta função. Agora, o importante é que não é a questão do número de promotores. Porque nós temos, na época da eleição, também, todo o aparato de apoio da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Em algumas eleições, até, já tivemos aqui no Rio de Janeiro a mobilização do Exército, para guarnecer algumas sessões. Não é esta parte, vamos dizer assim, operacional, que é o nosso foco maior de preocupação. O nosso foco maior de preocupação, claro que tem esse aspecto da boca diurna, etc. Mas é, realmente, com o abuso do poder econômico, e com um tema que, nesta eleição, também vem muito à tona, sabe? É a questão da compra de votos, da captação ilícita de sufrágio. O que que vem a ser isso? É, numa determinada eleição, eu posso te dar um chaveirinho, te dar um boné, até uma camisa. Mas eu não posso chegar para o eleitor e negociar o voto dele por comida, por gêneros alimentícios, por materiais de construção. Então, isso, infelizmente, no nosso país e nas eleições municipais, ainda é uma realidade inafastável, sabe? Agora, na verdade, se nós tivéssemos uma evolução econômica, tivéssemos num país mais próspero, por exemplo, no Canadá, um candidato não vai oferecer uma dentadura, uma lata de pó de leite, em troca de voto, porque tem alimento, tem emprego, tem hospital, tem saúde. Agora, aqui, infelizmente, a gente ainda vive, na América do Sul e aqui no nosso país, este aspecto acirrado da compra de votos. Então, se tornou uma mania nacional o candidato ter um centro social, praticar assistências durante os períodos não eleitorais e no período eleitoral. Só que, neste período eleitoral, a manutenção de um centro social com propaganda dentro, com o nome do candidato, isso o candidato vai ter que prestar muita atenção, porque a Justiça Eleitoral e o MP vão fiscalizar. Isso vai ser fiscalizado, até eu vou te dizer como, até por denúncias dos outros candidatos que estão competindo no local e que não têm essa oportunidade. Porque se eu tenho um centro social e eu começo a dar esses benefícios em troca de voto, eu levo vantagem em relação ao outro que está competindo. Então, essas denúncias chegam ao Ministério Público, chegam à Justiça Eleitoral, pelo DISC Denúncia, pela nossa ouvidoria. Nós temos aqui no MP Estadual a ouvidoria. A nossa ouvidoria, para quem quiser anotar ou fazer uma denúncia, que será dirigida e encaminhada a mim, especificamente, que eu trabalho, essa ouvidoria é encaminhada a uma triagem de um funcionário que nós recebemos de vários setores, do consumidor, do idoso, de vários temas. Só que na área eleitoral, essas denúncias são encaminhadas para mim. O telefone é 127, 127. É um telefone gratuito que o eleitor pode discar e nos comunicar o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua e participar. É muito importante, Daniela, que o eleitor tenha consciência da sua participação. Ele pode acreditar e deve acreditar nos órgãos públicos, mas cabe a ele também, como eleitor, saber o que é certo e errado, ter uma consciência política na sua cidade. Isso é importante. Ele não se deixar comprar, ele não se deixar vender, porque o voto ainda é um instrumento da sua dignidade. Quando a gente entra numa sessão eleitoral e aperta aquela tecla de votação e aperta a tecla confirma, aperta o número do candidato e a tecla confirma, a gente está dando uma procuração a este nosso mandatário político por quatro anos. E nós não temos aqui o sistema de revogabilidade do mandato. Então, aquele político ficará quatro anos como nosso representante, mudando a nossa saúde pública, as nossas escolas, o nosso bem-estar social, a nossa violência, a nossa qualidade de vida, a questão ambiental, a questão urbanística da nossa cidade. Como é importante um vereador zelar pelo meio ambiente, zelar pela questão urbanística dos gabaritos, zelar pela questão do transporte, do tráfego de pessoas e veículos, trânsito. Então, tudo isso diz respeito à nossa qualidade de vida. E o eleitor não pode se conformar em vender o seu voto para o candidato. Claro que existem candidatos que aumentam o seu potencial como candidatos na medida em que eles praticam esse assistencialismo. E esse assistencialismo surge exatamente pela omissão do poder executivo de não colocar naquelas comunidades, naqueles locais de carência, os verdadeiros postos de saúde, os médicos e o atendimento que aquela comunidade está precisando naquele momento. Então, diante desta omissão, os candidatos ocupam este espaço, eles utilizam esse espaço e fazem dali um permanente feudo. Feudo, que eu digo, é porque aquela comunidade passa a depender economicamente, socialmente. Enfim, ali nós temos ambulâncias, enterros, advogados, médicos, serviço sanitário, serviço de pedicure, manicure, tratamento de pele, cabeleireiro. O que você quiser, um centro social lhe fornece. Agora, esse centro social, no período de eleição, não pode ter propaganda do candidato, porque aí viola a legislação eleitoral. Então, este é um aspecto também em que nós estamos muito preocupados. Por que a gente fica preocupado? Porque existe um princípio na Constituição Federal, que é o princípio da normalidade e legitimidade das eleições. A nossa democracia, ela só se aperfeiçoa, e nós estamos ainda numa democracia muito adolescente, embrionária, porque nós estamos aí há anos de distância, há séculos de distância da Europa e da própria América do Norte, no sentido dessa evolução democrática. Mas uma democracia, ela só se aperfeiçoa na medida em que você elimina a influência na compra dos votos, do abuso do poder na eleição. Então, quanto mais o eleitor puder votar, livre de influências, e baseado nas propostas sérias, as propostas que têm realmente uma finalidade que vai ser cumprida, porque também isso é importante ao candidato que está me ouvindo ou aquele que está se preparando para ser candidato. Leia a Constituição, leia a lei orgânica do seu município, não prometa uma coisa ao eleitor que você não pode cumprir. É muito necessário que o candidato aqui seja sincero, né? Essa transparência é um dado relevante, ao meu ver, na análise dos programas eleitorais e na análise também da propaganda escrita, da propaganda do dia a dia desse candidato. Porque é muito comum, a gente já viu isso, eu já trabalhei muito com a propaganda de rádio e televisão, e aparecer na televisão, na rádio, o candidato dizendo olha, eu sou vereador, meu número é tal, 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 no dia tal, meu passado não me trai, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele faz um currículo próprio e diz que vai botar o exército na rua, vai acabar com a alíquota do imposto de renda, vai, enfim, praticar atos, vai acabar com a dívida externa do Brasil, quer dizer, está dizendo que vai praticar atos além da sua competência. Agora nós vamos para um breve intervalo e o reeleitor volta já já.